E aí família, tudo verde com vocês, gente? Tô mega feliz aqui nesse vídeo porque eu consegui o ingresso pro jogo e eu vou pro jogo amanhã, gente! Meu Deus do céu, que ansiedade, porque faz séculos que eu não vou pro Allianz Parque, né? Pra quem é todo jogo, então eu tô bem feliz que eu consegui e amanhã vou estar nesse Allianz Parque. Vou trazer muito conteúdo pra vocês, que inclusive quero saber de vocês aí. O que vocês querem ver? Se vocês querem ver vlogs, só pós-jogo, não sei, a torcida cantando, me conte aqui nos comentários o que você quer ver lá do estádio. Belezinha? E já deixa o joinha aqui, se inscreva nesse canal, ative esse sino de notificação pra não perder nada sobre o verdão, tá bom? Não custa nada pra você, ajuda demais. A gente já vai zoar o rival, calma! Mas uma coisa importante aqui, na verdade, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gente, saiu um ranking dos melhores jogadores brasileiros que atuam no Brasil ou não, né? Eu sei que o Dudu aparece nessa lista, o Dudu aparece como sétimo colocado, tá? Primeiro é Vinícius Júnior, aí vem Neymar, Arrascaeta, enfim, Cano, Hulk, Pedro e aí vem Dudu. É só do Gabriel Jesus, que tá em 15º, que eu fiquei bem surpresa. Tem outros jogadores na frente que eu não sei se eu colocaria. Mas o que eu quero falar sobre o Dudu, que o Dudu, pra mim, ele sempre jogou em alto nível, apesar dos altos e baixos que ele tem, que a gente às vezes reclama em começo de temporada principalmente, mas eu acho que é muito injusto ele nunca ter participado de uma Copa do Mundo, né? O Tite não ter convocado pra uma Copa, não adianta convocar pra amistosos, o jogador quer estar numa Copa do Mundo. Eu acho bem injusto, apesar de, como eu falei, já ter criticado o Dudu por várias vezes por esses altos e baixos dele, mas ele é diferenciado. Se ele não tá fazendo ali, ele não tá aparecendo no jogo com a bola no pé, com certeza ele tá chamando a marcação. Alguma função dentro do jogo o Dudu tá fazendo, né? E o Dudu aparece aí nessa lista no sétimo lugar. O que vocês acharam? Não vou ler a lista inteira, mas, enfim, até o sétimo, vocês acham que tá justo? Ou o Dudu teria que estar ali um pouquinho mais pra cima? O que vocês acham? Me conte aqui nos comentários. Gente, gente, Tite diz não. Tite diz não pro Corinthians. Acabou essa informação do GE que o Tite disse não. Tite não quer trabalhar agora em 2023 e não vai treinar o Corinthians. Gente, o negócio tá feio lá pro lado do Corinthians, viu? Eu espero do fundo do coração que o Palmeiras não ressuscite o Corinthians. Eu espero que não venha parmeirada, gente. É a oportunidade do Palmeiras afundar ainda mais o nosso rival, meter uma goleada histórica. É lógico que clássico é clássico. Eu sempre tenho muitos pés no chão. Vocês me conhecem aqui, nunca cantei vitória antes da hora. Não vou fazer isso agora. Mas eu não tenho que ficar também com... Ah, tratando o Palmeiras como coitadinho, né, gente? Não adianta a gente vir falar aqui que o Corinthians é o favorito. Não é, né? Vamos ser diretos aqui. Mas pode dar merda. O Corinthians pode vencer, sim, o Palmeiras. Mas é a oportunidade do Palmeiras pegar e descer o que vocês sabem aí, ó. Ó, no Corinthians. Vocês não acham? Deixo a opinião de vocês e deixa mais uma risada aqui pro Corinthians que o clima tá tenso. Nenhum treinador tá querendo treinar o Corinthians, não. Gente, saiu uma informação. Eu tava lendo uma matéria de que o Palmeiras está em busca de receber 127 milhões, quase 128 milhões de reais da empresa, da Real Arenas, empresa da W Torre, tá? Eles deveriam ter repassado esse valor pro Palmeiras, que é um valor de contrato que o Palmeiras tem ali direito a uma porcentagem. Eu sei que eles deveriam ter passado pro Palmeiras desde 2015. E desde 2015 que eles não pagam o Palmeiras. Então, o Palmeiras entrou na justiça e agora deve receber essa bolada. Gente, é muito dinheiro, gente. 128 milhões é muita coisa. Então, assim, né? Seria uma boa oportunidade do Palmeiras usar essa grana aí pra trazer o jogador no meio do ano. Vamos ver se vai sair essa grana. E, enfim, o Palmeiras fez certo em correr atrás do que é seu, né? E não deixar pra lá. Bom, sorteio da Copa do Brasil rapidinho, que vai acontecer na terça-feira. E Palmeiras possivelmente vai pegar um jogão, né? A gente pode pegar o Corinthians, a gente pode pegar o Flamengo, a gente pode pegar o São Paulo, a gente pode pegar, enfim, Santos, entre outros aí que eu não citei que a gente pode pegar. E quem que vocês acham mais difícil? Qual vai ser o confronto mais difícil? Vocês queriam pegar o São Paulo só pra dar o troco do ano passado ou não? Vocês preferem pegar o Corinthians? Ou vocês querem pegar o Flamengo? Quem que vocês querem pegar aí nessa próxima fase, nas oitavas da Copa do Brasil? Me conte aqui nos comentários e espero que seja uma arbitragem justa, né? Vocês viram o vídeo que eu postei ontem aqui do áudio do VAR, gente. Ridículo o que fizeram. Ridículo na anulação do gol do Luiz Guilherme. Se você não assistiu ainda, vai lá, corre lá no vídeo, no último vídeo, quer dizer, agora vai ser o penúltimo, né? No vídeo de ontem, assistam aí. Tamo junto, família, vejo vocês com mais informações mais tarde. Até mais, avante palestra, amanhã é nóis, lá no estádio.